Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, é o puro creme do milho verde. Gente do céu, é eu mesmo, caboclo. Tchauzinho, rancatoco. Vem cá pra vocês aqui, vem cá. Não importa o nome dela, é Maria Alice Otonio. Negócio que eu vou mostrar pra vocês hoje, como é que faz a danada da pamonha. Gente do céu, que gostinho, bom dormir, pamonha com queijo, pamonha com linguiça, isso, rapaz, bobeça. Vambora mostrar pra vocês hoje, meu povo. O negócio é quase assim, caboclo. Vambora. Fiquei sabendo, seis anos que você tá aqui no ramo, nesse local aqui, fazendo pamonha. E é um negócio de família mesmo, que como é que tá trabalhando aqui, como é que é? Aqui trabalha só família mesmo, né, que é eu, meu esposo, minha filha e minha irmã. Gente, eu fiquei sabendo que tem um tempero especial, não é à toa que em seis anos a mulher... Só pro alto e avante. Agora, vamos deixar de prosear, que o povo quer saber como que ainda é feita a pamonha. Se é igual antigamente, se mudou, se não mudou, como é que será que é feita a pamonha. Atenção jovem, vocês que ficam nessa tal de rede social aí, online, vocês acham que pamonha vem da fábrica, vem da máquina? Vem não. Vamos mostrar pra vocês como é que faz, né, Dona Cida? É, sim. Vambora mostrar pra vocês agora, fazendo mesmo o negócio, depois comendo. Vambora. Olha a pamonha, olha o curau, vai pamonha, vai curau. Gente do velho, vocês estão vendo o midestip aqui, ó? Vocês estão achando que é só pegar ele e passar bonitinho na máquina? Não, senhor. Antes disso, tem que fazer isso aqui, ó. Agora, pensa na mulher brava pra cortar o trem aqui. Tá aqui, Dona Cida. Lasca. Vai. Olha o barulho da máquina. É, aqui é um marido de pia fininha, hein? É, ué. Vai, Dona Cida. Negócio que tá meio complicado, hein? Pera aí. Vambora, hein? Carma lá. Cansei, viu? Falar pro senhor o negócio. Qual a nossa amidade? Dez, hein? Ah, na mulher é boa de coração, viu? Tem umas aí que eu vou falar pra você, viu? Próximo passo agora, o que que é? Descascar? Hora descascar. Vamos lá descascar, então. Tem que tirar as três primeiras palhas, porque elas estão sujas, né? Essas não servem pra poder embalar a pamonha. Não servem. As três primeiras, vaza fora. Vaza. Isso! Chispa. Aí tira as bonitinhas, né? Tira todo o cabelo, não pode ficar cabelo. Tem que ficar carequinha, né? Tem, tem que ficar. Carequinha, gente. Deixa o cabelo. Não vai ser com minha pamonha o cabelo. Presta não, hein? Não vou ralar de uma cida. Não, Tchãozinho. Isso é da época antiga. Nós vamos ralar ali no ralinho. Mas como assim, gente? Isso aqui em Bragolândia até hoje é moda. Não, rala ali nisso aqui, uai. Não, se a gente for ralar, vai ficar o dia todo ralando. Essa manhã vai ficar pronta, uai. É isso que eu falei. Realmente, é verdade. Lá nós gastamos dois dias pra fazer um vasilhão de pamonha. É por causa disso, né, então, uai? É, sim. O outro, então, é diferenciado. É, diferenciado. Pode dizer, ligou o bichão lá, tacou e acabou, uai. É rapidão. Não gasta nem 20 minutos, nem 10 minutos. E aí não pode ralar tudo também, senão. Tem que ralar só um pouco. Porque senão amarga pra mãe. Pra mãe não fica saborosa. Tá vendo, gente? Eles que não sabem, ó. Não vai tentar ralar até o final, até o sabor, não. Que estraga pra mãe. É verdade. Pra falar que quer render. Entra o certo. Tô com medo desse trem aqui. É só tacar o trem aqui? Ah, cuidado. Tem que pôr lá. Posso... Vai com a mão. Pera aí. Mostra pra mim mais uma vez só. Como é que é? Ó. Você segura na pontinha e põe a mão. Qual que é a nota que a senhora me dá aí? Ah, vou dar uma nota 4, né, que a senhora me dá aí. Que demorou um pouco, né? Gente, eu sei. Já ralamos, já descascamos, cortamos. Agora sobrou isso aqui, que é a chamada massa do mi, não é isso? Isso, tá massa do mi ralada. E aí a gente ralamos mais ou menos uns 2kg, né? E vai ralando na boquinha da garrafa. Não, não é isso não. Eu me empolguei, gente. Agora vamos temperar a massa pra acabar de fazer a pamonha. Isso, aí aqui mais ou menos uns 3 dedos de óleo, que tem um pouquinho, que senão fica muito gordo, né? Sim, assim óleo. Faz mal. Faz mal pro coração. Faz mal sim, bastante. Aí pega... É igual chifre, né? Faz mal pro coração. Faz, faz. Isso, rapaz, bobeça. Aí mexe aqui, né, o óleo. Mexe, vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo, vai mexendo. Isso mesmo, deixa eu te mexer um pouquinho. Ó, pra pessoal vir, que eu também sei fazer o procedimento. Mexe. Mexe, gente. Ó, ó, ó. Aqui o homem precisa mexer, gente. Aê, mulherzada. Tô sorteira, hein? Eu sei mexer, mulherzada. Com movimentos atômicos. Eu sou um amante robótico. Como é que é aqui? Vou acabar de fazer, senão eu estrago o trânsito. Aí eu vou pegar uma pitadinha de açúcar e um pouquinho de sal, colocar aqui. Tudo arrumadinho, que a gente deixou separado, né? Linguiça, que é pra fazer pra amanhã moda. Aqui tem o frango, que tem um pouquinho de cada coisa. Queijo, né? E aí vai, gente. Agora vai lá acabar de fazer. Agora eu vou pegar a palha, vou dar um choque nela aqui na água. Vai dar um choque? Só vai pegar ela ligada na tomada? Como é que é o choque? Um choque na água quente mesmo, pra ela não quebrar. Ah, na hora de dar uma cobrir a palma. Isso. Vem, senhor. Bora, mostra aí, então, bora. Vamos dar um choque nela. Vamos dar um choque nela. Vamos dar um choque nessa palma. Nessa palha, ó. Gente do céu, calorão que tá, gente. Ó o calor. Gente, fumo, maçã, gente. Ó, deu choque, né? Vou trazer ela pra cá agora. Vamos trazer pra cá. O negócio tá quente mesmo, hein, mulher? Eu tenho a tesoura, que eu corto o bico, né? Sim, senhora. E agora a gente vou montar aqui de sal. Minha mulher, rápido e no trem, gente. Ó. Repara, não. Ó. Aquele. Queijo. E um, duzentos ml de massa. Sim, senhora. O outro embrui. Isso. E põe duas palhas. Para, para, os poucos perguntam. Por que quatro palhas? Por quê? Senão, ela pode vazar lá dentro do tacho. Ah, sim, senhora. Ou duas, não, ela arrebenta. Ela não aguenta a pressão, né? Ela não aguenta, ela pode arrebentar. Então tem que ser quatro palhas. É quatro palhas, gente. Porque eu sei... Essa aqui já é de sal. O barbante é melhor porque ele não faz mal. Ele é cru, né? Sim, senhora. Então eu prefiro assim. Agora pega, coloca aqui no tacho. Atenção, gente. Bota aqui. Minha café é vindo, gente. Olha. 40 minutos, ela tá pronta. Gente, vou mostrar pra vocês agora. Já fez de doce, de assar. Ela fez a moda, né? Aham. E nós vamos fazer agora mais dois tipos. Dois tipos. Como é que é? Duas qualidades. Agora de frango com catupiry, né? E queijo, um pouquinho de pimenta. E agora vai fazer a de carne de sol com queijo e pimenta. 500, que não é fraco, não. Olha o tanto. Fora as outras variedades que também eu faço. Enquanto as pessoas pedem por encomenda. Que é com piqui, com guerioba, com giló. Eu faço ela com goiabada. Que é com queijo julieu-romeu. Julieu-romeu? Queijo julieu-romeu. Julieu-romeu. É o Romão e Julieta. Isso. Julieta e Romão. Nenhuma coisa assim, né, gente? Esse também é a de doce. Essa é a de doce. Ô, lasqueira. Agora é a famosa pamonha de doce. Criançada. Muito gosta dessa, né? Gosto. Inclusive eu. Gosto de doce, sim. Aí aqui tem mais ou menos uns 800, 500 gramas. Aí a gente coloca um pouquinho só de açúcar e a gente olha. Porque não pode ser muito doce. Sim, senhora. Senão a pessoa passa mais, né? Passa. Faz mais diabetes. Se ela ficar muito doce, ela fica ruim. Então tem que ser a medida certa. Socorre eu aqui. Vai, ó. Assim, senhora. Faz assim, ó. Não segredo não. Só falta de habilidade mesmo. A gente é fraco de habilidade mesmo. O negócio é difícil, viu, gente? Nem fazer curso. Não. Logo aprende. Fácil. Nós já mostramos como é que fabrica pamonha. Além da pamonha, a senhora tem o que aqui? Vamos mostrar pra nós. Faz favor aqui. Agora eu tenho um curalzinho que a gente faz também. O famoso cural de milho. Isso. Gente, aqui é feito com milho mais duro. Com milho mais duro. Sim, senhora. E aquele negocinho marronzinho por riba, pra quem não conhece. É a canela. É a canela. Porque tem gente que não gosta de canela, então tem o sem canela e tem o com canela, né? Canela, geralmente eu gosto muito da minha. Tem que ter dela. Então, canelinha junto com cural, eu curar sem a canela. E nesse vasilhame aqui, o que que é? Aqui é a pamonha doce assada. Gente, olha o cheio do milho, gente. Que coisa maravilhosa. Aí tem uns queijinhos que colocam aqui por cima, né? Dá o queijo por riba, deixa assar, fica essa maravilha de Deus. E de carne desse vasilhame nós temos? E aqui é a pamonha frita. De sal. A pamonha frita. Isso. Que maravilha, hein? E tô sentindo o cheirinho daqui, o aroma. Agora é a hora da gente poder provar aqui e ver a fartura que tá de gostosura dessas pamonhas. Tá no meu prato, que é qual, comadre? Essa é a de linguiça, a pamonha moda. Gente, eu sei. Ali nós tem a assada, aqui nós tem a frita e aqui a azul tudo misturadinha. Agora é a hora da verdade, né? É. Agora não é prova, vai passar a vontade, não sei. Tudinho, tudinho, tudinho. Gente, com Deus, já prosiei demais, bora comer? Vamos, vamos, bora comer. Eita, todo mundo querendo comer aqui, ó. Compadinho André, compadinho Vinho, vambora encher o pandu, gente. É nóis, tchão de rancatou, glássica. Eita, vai pro bicho. Bora comer, pamonha com linguiça. Eita. Tchão. Tchão de rancas. 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 Tchão de rancas.